Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa! Na hora sagrada! Chegando aqui na Leste, o Balanço Geral pra se comunicar Com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitio e Mucuri Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente aqui, juntos, mencionados e abençoados Chegando a hora do almoço Vai embora na hora do cafezinho Notícia atualizada, informação e entretenimento Sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Vem comigo, não me abandone, quarta-feira 27 de novembro de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando a região do bairro Santos Dumont em GV Alô, Santos Dumont! Olha o aguaceiro do Rio Doce aqui embaixo Aí tem água, hein menino? Nosso Deus E tá chovendo Olha o Santos Dumont aí Obrigado pela audiência, minha gente Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, Floresta É, Cardo, CIR lá do Ala do B, CIRU, São Pedro, Universitária, região toda aí Tá fechada com a gente aqui no BG Tem também imagens da câmara da TV Leste que fica aqui na sede da emissora No alto da Vila Rica Mostrando em perspectiva Lá ao fundo O bairro Altinópolis e o Santo Antônio Lá bem lá no fundo Mas antes aqui Pega um pedacinho da Vila Rica, né? É, vai Ali à direita vai passar um pouquinho na Vila Bretas Aqui à esquerda Vai sair lá Pro lado São Cristóvão Bem à esquerda aqui É a audiência do BG Sendo destacada nessa imagem aí É, a temperatura pode chegar a 29 graus Umidade relativa do ar Varinha entre 51 e 99% Estamos na quarta-feira 27 de novembro No meio da semana Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio Olha